Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Seguimos no nosso estudo sobre as características das ondas. São várias não, e neste episódio falaremos sobre a periodicidade das ondas. Embora o nome pareça complexo, você vai ver que o conceito é bem fácil de ser compreendido. Vejamos alguns exemplos. Vamos ao clássico exemplo que já mostramos, da corda presa ao poste. A perturbação feita é de cima para baixo, mas imagine que a energia aplicada é a mesma durante todo o tempo, no mesmo ritmo. Agora, vamos analisar a onda gerada. Os pontos mais baixos das ondas são chamados de vales e os pontos mais altos são chamados de cristas. Aqui, vamos chamar as cristas de pontos A, B e C. A distância entre estas cristas é chamada de comprimento de onda. Então, na onda produzida pela corda, podemos ver que o comprimento da onda é igual entre A e B e B e C. Sendo assim, podemos dizer que tem o mesmo tempo, formando ciclos repetidos em vários períodos. Desta forma, podemos dizer que esta é uma onda periódica, pois podemos ver que se repetem várias vezes, ao longo de um período de tempo. As ondas periódicas também são chamadas de trem de ondas. Não é bem esse trem aí não. Mas se pegarmos esta mesma corda e aplicarmos uma perturbação, de forma que o ritmo varie, As ondas geradas transportarão esta energia da mesma forma. Vamos analisar esta onda. Podemos ver que os pontos A, B e C têm distâncias diferentes entre eles, ou seja, possuem comprimentos de ondas diferentes, mostrando que existe uma variação de tempo entre eles, não formando um ciclo. Assim, podemos chamar este tipo de onda de onda A periódica. Dá para ver então que o que define a frequência é o ritmo com que a energia é aplicada no início, ou na fonte de propagação. Acho que você já deve ter visto um gráfico de onda sonora. Embora as ondas sonoras sejam tridimensionais, podemos ver nos gráficos sua periodicidade. Por exemplo, quando eu falo onda, este é o gráfico que gera. Como podemos ver, por ter sílabas tão diferentes, a forma de falar também é diferente, gerando, além de outras características, períodos diferentes entre elas. E aí, quer fazer parte do time de alfabetizadores científicos? Simples? Compartilhe este vídeo e me ajude a alcançar mais pequenos cientistas. Tchau. 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 Tchau.